E quase quatro meses depois, morreu mais uma vítima de um atropelamento na frente de um supermercado em Rio Preto, o pedreiro Antônio Gomes Soares, de 40 anos, depois do acidente. Essa pessoa foi a vítima, né, que faleceu. Depois do acidente, ela foi levada em estado grave para a UTI do hospital de base de Rio Preto, desculpa, gente. E um tempo depois, ele apresentou melhora, foi para o quarto e recebeu alta em setembro. Depois disso, começou um tratamento na Santa Casa de Santa Fé do Sul, mas piorou e precisou ser internado. O corpo de Antônio foi enterrado na tarde desta segunda-feira no cemitério São João Batista, em Rio Preto. O acidente foi no dia 24 de julho deste ano. O motorista do carro perdeu o controle da direção e atropelou quatro pessoas que estavam em frente a um supermercado na Vila Toninho, zona leste de Rio Preto. No dia do acidente, o pedreiro Antônio Rodrigues da Silva Sobrinho, de 50 anos, morreu na hora. O motorista, que sofre de diabetes, disse aos policiais que teria sofrido um mal súbito ao volante. Dois dias depois do acidente, o motorista passou mal e foi internado na UTI de um hospital da cidade, onde passou por um procedimento cardíaco. O inquérito, que investiga as causas do acidente e o que o motorista teve, ainda não foi concluído.